Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me deixa aí nos comentários e me conta como que você tá. E no vídeo de hoje é uma receitinha pra você cuidar do bigode chinês. Como é que tá o bigode chinês aí? Tá ruim? Tá aparecendo? Aquele código de barra, enfim, rugas na boca que costuma aparecer. Não tem jeito, né? Aí elas aparecem, a gente tem que prevenir, a gente tem que tratar, a gente tem que cuidar. É uma receitinha bem simples, nós vamos usar dois ingredientes e olha só que você pode substituir esse óleo aqui de semente de uva, tá? Caso você não tenha em casa. Peraí que eu já te conto com o que você pode substituir. Vamos precisar pra nossa receitinha, mas antes deixa um joinha nesse vídeo, aproveita pra se inscrever aqui embaixo no nosso canal, compartilha com quem tá precisando, aposto que tem muita gente aí que tá precisando. compartilha e se você for fazer, comenta aqui embaixo. Já fez? Volta, comenta também que eu quero saber, gente. Sou curiosa, eu quero saber se vocês vão gostar. É uma receitinha bem simples que nós vamos usar aqui, ó, Bepatol, que é aquela pomadinha pra assadura de bebê, né? Pra tratar a pele aí do bebê, proteger o bebê das assaduras. Se você, caso não tenha ela, você pode usar hipoglose também que dá super certo? Vamos usar também aqui o óleo de semente de uva, capilar e corporal. Esse óleozinho você encontra nos supermercados, lojas de cosméticos e também drogarias. É super simples e você usa bastante e o preço dele é bem, é bom, é R$4,99. Olha, paguei R$4,99 isso aqui no supermercado, então eu gostei do preço. caso você não tenha esse óleo na sua casa, você queira fazer imediatamente a receitinha e você tem uva, você pode fazer, sabe o quê? Ralar a uva e extrair um pouquinho do suco dela, da uva pura, pra poder colocar. Lembrando de antes manter gelado, tem que ser geladinha a uva pra poder dar certo, tá bom? Então, bora lá pra receitinha. Vou fazer aqui porque tem que fazer pouquinho, né, gente? Não pode fazer muito. Então, você vai fazer somente a quantidade que é pra aplicar. Só isso aqui já é o suficiente e vamos colocar cinco gotinhas, ó. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Pode fazer até na palma da mão, gente, mas como eu tô gravando aqui pra vocês e fica difícil fazer e gravar ao mesmo tempo na palma da mão? Então, eu prefiro na colherzinha. Aí, você vai mexer, ó. Mexeu, mexeu, mexeu e pronto. É isso aqui que você vai aplicar. Aplica aí no bigode chinês, aplica aí no código de barra, aplica aí nas rugazinhas da boca, aplica tudo que você vai ver, que vai dar uma melhorada. Essa é uma receitinha que você pode fazer todos os dias, na noite. Não precisa encharcar, gente. Não precisa encharcar, deixar branco, não. Passa, vai dormir, no outro dia retira. A famosa receita passa e dorme que vocês adoram tanto, né? Passou, no outro dia retirou, pode fazer todos os dias, não tem problema, até quando houver necessidade. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, feito com muito carinho pra vocês. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!